Eu sei que várias datas para o fim do mundo já foram dadas e que nenhuma delas se concretizou. Mas não podemos deixar de acreditar nas profecias. Devemos sempre ter um pé atrás, pois não queremos ser pegos de surpresa em uma tragédia de proporções mundiais, como uma terceira guerra mundial. Eu estou citando isso, a terceira guerra mundial, pois hoje o mundo vive conflitos bem reais. É o caso da Ucrânia, com a guerra provocada pela invasão da Rússia, que já envolve vários países da Europa e os Estados Unidos. Tem também conflitos regionais, como a do presidente da Coreia do Norte, que vem constantemente desafiando o mundo com seus mísseis nucleares. Mas, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, pessoal, em uma profecia de um brasileiro que é bastante conhecido como o Nostradamus Vivo. Ele fez essa profecia para os próximos anos, que segundo ele acontecerá a partir desse ano até os três próximos. E esse brasileiro é bastante conhecido como o Nostradamus Vivo. E pouca gente deve saber, mas esse brasileiro, inclusive na mídia internacional, como eu disse, ele é conhecido como o Nostradamus Vivo. E após ter dado indícios certeiros, no caso, ter previsto a pandemia da Covid-19 e da morte da Rainha Elizabeth agora recentemente, o parapsicólogo Atos Salomé voltou a ser notícia ao prever que a terceira guerra mundial é iminente e que ela terá início em um ataque no solo americano, que será muito maior e traumático que o promovido pela Al-Qaeda em 2021, que foi o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Ele descreveu dessa forma, pessoal, essa sua previsão ou profecia. Os Estados Unidos serão traídos e invadidos. Estão planejando o ataque há algum tempo e será pior do que o de Osama Bin Laden no dia 11 de setembro de 2001. Dois grandes líderes estarão por trás do novo episódio. Então um alerta para a terceira guerra mundial já foi feito. Eis a pergunta, acontece em 2023, 2024 ou até 2026, fevereiro, abril e julho do próximo ano? A cabala, o ser humano, passará por uma nova transformação. Tragédias serão marcadas nesse que se aproxima. Não é motivo para desespero. Aviso antes para que chegue aos grandes líderes e que algo seja feito e impeça o pior. Escreveu Atos em seu Instagram. Então essa foi a profecia feita por esse brasileiro, conhecido como o Nostradamus Vivo. Aqui ele relata sobre um ataque, um novo ataque terrorista aos Estados Unidos. E que esse ataque provocará provavelmente a terceira guerra mundial em resposta do presidente americano. Adiante aqui pessoal, ele continua né. Por mais que tenha aberto o leque de opções de datas para quando o terrível evento possa acontecer, em um intervalo máximo de 4 anos, o brasileiro disse que ano que vem trará uma grande transformação para a humanidade através de tragédias. O vidente de 36 anos ainda alertou. Coisas cairão do céu e nada restará. Este será o aviso de que a guerra começou. Bom pessoal, aqui talvez ele diz que algo cairá do céu e que causará uma grande tragédia ao planeta. Aqui ele não foi específico se será um asteroide ou um míssil que atingirá algum país. Mas pelo que ele disse aqui, que esse será o aviso do início da terceira guerra mundial. Então provavelmente essa queda, essa coisa que cairá do céu, provavelmente possa ser, em relação aqui à profecia dele, possa ser um ataque americano ao país de onde tenha saído o ataque terrorista ao território americano. Então talvez o que ele quis dizer aqui, que seria uma retaliação americana, com o lançamento de um míssil que atingiria esse local em algum país, de onde teria saído o ataque ao território americano. E através desse ataque, se iniciaria uma terceira guerra mundial. Sabemos pessoal, que vivemos em um momento bastante delicado em nosso planeta. E são vários conflitos em nosso planeta. Então devemos, a partir de agora, ficarmos em alerta. E gente, vamos... Não podemos mais esperar tempos bons. Então vamos nos preparar, porque os tempos que estão por vir serão difíceis para todos. Então esse é o alerta pessoal, dessa profecia feita por esse brasileiro. E antes de terminar o vídeo, queria pedir para que vocês comentassem aí sobre esse assunto. Deixassem o like. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.